Eu tive a oportunidade de me dirigir aos estudantes universitários brasileiros pela cadeia da legalidade e participando de todo o processo de mobilização popular, de resistência ao golpe militar contra o presidente João Goulart. O povo nas ruas, a resistência no sul, a divisão nas forças armadas, devolveram ao Congresso Nacional o controle do processo político. Desta vez, os políticos não debatiam o impedimento de Jango, mas a sua posse. A legalidade foi reestabelecida com uma solução de compromisso. O Congresso aprovou a emenda parlamentarista. No senta-levanta da votação, ainda havia indecisos. Para a viagem de volta, João Goulart exibiu habilidade e paciência. Ao saber da renúncia, retornou imediatamente ao Brasil pelo caminho mais longo. Paris, Nova Iorque, Buenos Aires e Montevideo. A Rota do Pacífico. Da sacada do Palácio Piratini, acenou para a multidão que o aclamava. Na chegada à Brasília, políticos e militares se confraternizavam diante da solução pacífica da crise. Até mesmo os que haviam apostado no veto militar, foram receber o novo presidente. Os coronéis de 54 estavam divididos. O general Antônio Carlos Murici foi obrigado a deixar seu posto no Rio Grande do Sul por ter resistido à Brizola. O general Houberi, frustrado com a renúncia de Jânio, deixou o exército para fundar o IPs. O general Ernesto Geisel, comandante militar do Planalto, desarticulou a Operação Mosquito planejada por oficiais da FAB que pretendiam derrubar o avião que trazia Jango à Brasília. No dia 7 de setembro de 1961, Jango assumiu a presidência da República e anunciou que seu governo pretendia marcar uma nova independência do Brasil. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a atirrar ódio, prefiro harmonizar a estimular ressentimento. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. O deputado Ranieri Masili, do PSD, devolveu a faixa presidencial a João Goulart. O presidente, no entanto, continuaria tutelado pelo PSD durante o novo regime. O primeiro gabinete parlamentarista teria a marca da moderação e o estilo do premier Tancredo Neves. A UDN e o Partido Democrata Cristão compunham o gabinete de conciliação. O PTB do presidente Bular estava em minoria no ministério. A pressão popular seria o recurso para mudar a cadência das decisões ministeriais. O governo atendeu antigas demandas nacionalistas. Cancelou o contrato da Hanamari Incorporation Multinacional do Minério e assinou o Estatuto Rural. No dia 25 de agosto de 1961, explodiu a notícia da renúncia do presidente. Jânio deixou Brasília e se isolou na base aérea de Cumbica, em São Paulo, onde aguardou o desfecho dos acontecimentos. Na dúvida, um dos seus homens de confiança levou junto a faixa presidencial. O meu primeiro gesto foi de oferecer garantias ao presidente Jânio Quadros. Porque achávamos, naqueles primeiros momentos, que ele havia sido vítima de um golpe. Finalmente, eu consegui uma comunicação, através do jornalista Castelo Branco, com a base de Cumbica, em São Paulo. E o presidente Quadros mandou me dizer que realmente havia renunciado. A partir daquele momento, passamos a dirigir todo o nosso protesto, reivindicando a posse do vice-presidente. Tomei todas as medidas que cabiam ao Estado, em matéria de mobilização, para assegurar a ordem pública. Comuniquei-me com o comandante do Terceiro Exército, dizendo que, diante da situação, que ele também sabia, cabia ao Estado tomar todas as providências para resguardar a ordem pública. E que, de acordo com a Constituição, somente quando não pudéssemos resguardar a ordem pública, pediríamos, então, a cobertura e a colaboração das forças federais. Ele concordou e eu passei a tomar todas as providências. Mobilizamos todos o armamento disponível e nos preparamos para uma resistência. E sentimos que o Brasil inteiro fechou. Todos os demais Estados submeteram-se à junta militar, com exclusão do governador Mauro Borges. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Nacerda desencadeou a repressão. Em São Paulo, também, houve uma omissão por parte do governador Carvalho Pinto e desencadeou-se a repressão. O mesmo em Minas. E procurei contato com todos os generais e chefes militares que eu consegui, por direta ou indiretamente. Foi, aliás, nesse momento que eu tive um diálogo muito duro com o general Costa e Silva, que comandava o quarto exército no Recife. Eu lhe digo, em suma, que foi um movimento muito espontâneo, muito natural, que foi crescendo. Procuramos usar de todos os meios possíveis, particularmente os meios de comunicação, que foi a nossa salvação. Conseguimos informar, não apenas a opinião pública do Estado e do país. Quer dizer, ganhamos aquela luta, essencialmente, como uma batalha de opinião pública. Como também conseguimos informar aos próprios militares. Ao ponto que a junta militar que ocupou o governo, dava ordem para uma unidade militar marchar contra o sul, e eram os próprios oficiais que se reuniam e decidiam recusar a ordem. O presidente João Goulart agradece a homenagem exortando os trabalhadores para que se mantenham unidos, para lutar e superar as dificuldades que afligem a nação. A multidão comparece à Cinelândia junto à estátua do ex-presidente Getúlio Vargas, para celebrar a sua memória e reivindicar as reformas que o país está a exigir, para libertar-se do pauperismo e do subdesenvolvimento. Vargas, para o povo, continua um símbolo de progresso e de justiça social. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos... Ministro João Goulart, que defende com os altos propósitos... E aqui do Sr. Presidente, que defende requerência social para recuperar os times de凶力 surfaces, praticamente sem colocamentação etc.. E aí